Tem um ator que eu nego naoça Meu nome é Polaco e meu nome é Marcos Cabessa e eu vou mostrar os seus livros Meu nome é Cornel, eu sou 15, quase 16 anos Tenho treinado em capoeira há 7 ou 8 anos e meu nome é Polaco Por causa da variedade, da quantidade de habilidades que você aprende em capoeira, cantar Self-defence, confidence, music, a lot Uma foi astma, eu também tinha astma No começo era um problema para mim, o exercício era um problema para mim E agora, astma é perdido E capoeira também me ajudou a enfrentar o desafio da escola Então, um dia, eu mostrei um tiro para meus amigos E eles deixaram o bullying e tudo E minha vida mudou Minha vida mudou Em minha opinião, não Full contact, Martial art Go Cornel Go Cornel Go Cornel Go Cornel Go Nice Keep going No A CIDADE NO BRASIL 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 Porque às vezes o comentário de outras pessoas Dizem que é um dança É um pouco de coisa Mas isso realmente me deu E agora Eu faço minha própria coisa Eu não me importo o que as pessoas dizem Eu fico em mim Physical strength as well Eu não estava tão forte agora e não estava tão talentoso. Por que não resolvemos isso em um jogo de capoeira? Quer me lutar? Não, não, não. A pará-la-lange, eu não sei um chico-chico. É uma transformação gigantesca, de onde eu estava no começo, chico, joelho, até agora, muito mais confiante. Uma dama de Chine! Para aqueles que já treinam capoeira, não se desculpe de o que você está fazendo. Porque eu me desculpe, você pode desculpe de que você dança, as pessoas dizem que você dança, que você não está lutando. Não se desculpe de isso, faça o que você quer fazer, e carrega-la. Porque não importa o que as pessoas dizem, você sabe como você se sente. Para aqueles que estão começando, não se desculpe de ser uma dança. Só, veja, veja para uma classe ou duas, veja o que realmente é para você. Agora, sendo que você está lutando, espero que tenha gostado, que tenha mudado minha vida e muitos outros. Obrigado.